E eu sei que não vai, nenhum motivo pra ficar, olhar, olhar, é um bom motivo pra partir É um bom motivo pra partir Sim gente, já começamos o ano com essa pérola, entendeu? De Something's Gotta Give, versão forró, só o Brasil, piche, Camila, só o Brasil faz isso por você, querida Mas eu trouxe esse vídeo aqui hoje pra mostrar pra vocês que este ano vai ser o ano do Cameron, gente A Luísa, elas vão se assumir esse ano? Rapaz, eu não duvido de nada, você tá me entendendo? Ó, vou ver e te aviso Seguinte gente, mais um plantão sapatão no ar, o primeiro plantão de 2019 E você que achou que não ia ter plantão? Ah Luísa, 2019, nova era, meninos usam azul e menino rosa, teu cu, querida Vai ter plantão sapatão sim, você tá me entendendo? E se não gostou, você pega a tua raiva, enfim E já vou logo dizendo, hein? Liga teu modo Alice, que eu não sou obrigado aqui, entendeu? A te perdoar Não sou Jesus, quem perdoa é Jesus, não é mesmo? Quem dá a verdade é Jesus Então assim, liga teu modo Alice, que eu não tô aqui pra dizer a verdade Não tô aqui pra passar a mão na tua cabeça Só se for pra dar um tata lego assim Outra coisa também, gente, ai, me segue aí no Twitter, no Instagram, bicho Porque eu sempre posto as coisas lá, o YouTube nunca manda os vídeos, não é mesmo? Mas eu sempre tô lá, ó, no Instagram, no Twitter, dizendo Gente, sai um vídeo novo, vai lá assistir, caralho Então assim, vamos começar o ano já seguindo o coleguinha Já segue o coleguinha pra saber que tem vídeo novo e vem assistir, bicho Porque ó, daqui a pouco já era E o ano não tá começando só com plantão sapatão Tá começando também com música nova da Lauren E música nova também da Normani Que tava aí pra sair no mesmo dia as duas, tá? Agora da Lauren parece que não vai sair mais dia 11 de janeiro A Normani vai lançar aí com o Sam Smith, né, a música E a Lauren vai sair também 11 de janeiro Mas depois o pré-save saiu do ar Ninguém sabe se hackearam, se saiu mesmo Ou se adiou Eu acho isso péssimo Uma coisa, gente, que a gente tem que entender é Botou pra pré-save Fez o negócio do ar, a gente vai lançar dia 11 Lança porra dia 11, gente Não faz isso Pode lançar 10 pessoas no mesmo dia Você tá me entendendo? Se você já disse que vai lançar naquele dia, lança, bicho Mas assim, deixa lá Deixa lá, vamos ver o que vai acontecer Não é mesmo? Este ano também, agora em janeiro Ah, Luiz, o que você acha que esse ano vai ser Camry? Temos muitas questões Inclusive, assim, até a natureza está dizendo pra gente Que esse ano vai ser Camry Vocês querem saber? Porque assim, agora em janeiro, dia 19 e 20 Vai ter eclipse lunar Você tá me entendendo? Que quem tá ligado aí nos Paranauê das teorias Camry Sabe o que eu tô dizendo Então assim, eclipse lunar Não é mesmo? É o dia aí Do eclipse entre o Sol e a Lua Vai ficar lindo Bem Camryzinho Uma outra coisa também bem interessante E sensata o que aconteceu Foi o Ty que apagou todas as imagens aí do Instagram dele Ai, Luiz, o que aconteceu? É nova era vindo dele? Eu não sei porque eu não acompanho Eu não sou obrigado Por mim ele excluiu mesmo Porque é uma pessoa sensata E sabe que ninguém é obrigado a ficar vindo aquelas porcaria Mas assim, tem uma teoria aí dizendo que ele e a Lauren terminaram Mas Luiz, como é que termina algo que não existiu? Ai, eu não sei, gente É muito gostoso, não é? Ai, que gostoso Mas assim, tá? O que sabemos é que não tem mais foto aí da Lauren no Instagram dele Ótima, ótima notícia em 2019, não é mesmo? Ai, que delícia O que sabemos também é que a Lauren postou no Stories dizendo assim Você tem que saber, fiado, a diferença entre amor verdadeiro e PR Mentira que não foi bem assim, né? Mas ela disse, amor verdadeiro e manipulação Que é o que o PR é, não é mesmo? Então assim, ficou todas aquelas coisas no ar Será que terminaram? Será que ela tá expondo isso? Será que ela tá expondo aí Que está aí numa relação PR de manipulação? Nunca saberemos, na verdade, sabemos já, né? 2019, gente, se você não sabe disso Fica difícil Olha meu cabelo como está horrível Além dessa indiretinha aí da Lauren Dizendo que existe uma diferença entre amor e manipulação Ela também colocou uma foto dela Sem maquiagem, sem nada Dizendo que é amor próprio Aquele negócio da... O tempo de se amar Amar você mesmo E aí eu pergunto a vocês, gente Vocês sabem quem é a Arroba Que vive nos shows Fazendo aqueles discursos dela De autoaceitação, autoconhecimento? Camila sempre diz isso no show, gente Ame a si mesmo Que o mundo vai te devolver este amor Ai, que gostoso Que gostoso, Camila Ai, Lauren Pasta mais, Lauren É que um dia Você vai olhar no mirro E você vai ver a luz E você vai ver a luz E você vai ser melhor e mais forte Para tudo que você vai fazer Eu amo você, Junkara Porque você é um grande Eu amo você Eu amo você Eu prometo Eu prometo O que quer dizer, gente Então motivos para a gente acreditar Que este ano é Cameron A gente tem muito Porque se for a natureza Tá vindo eclipse aí Se for PR O Thai Tirou as fotos com a Lori Do Instagram Tirou todas as fotos Inclusive do Instagram O Médio tá na puta que pariu Não está na Camila E se for relacionada a indiretas Nós temos aí a Lauren Postando as coisas no Instagram No Story Mas não é só isso, tá? Eu acho o seguinte Eu acho que este ano Vai ser um ano bem importante Para a Cameron Principalmente Porque agora Nós vamos conhecer melhor O trabalho solo da Lauren A proposta da Lauren As músicas As letras da Lauren Até então A gente sempre Fez teorias E enfim Imaginou as coisas Relacionadas A Camila As letras da Camila As músicas da Camila Então agora Vai ser muito importante Para a gente começar A encaixar as peças Entendeu? Com as músicas solos Da Lauren Eu espero ansiosamente Este álbum novo da Lauren E estou esperando também Ansiosamente O álbum novo da Camila Porque este álbum da Camila Tutupom Vai ser um álbum também Que vai Revelar muitas coisas Porque Eu acredito que O álbum Camila Deixou muito Para trás Do que seria O álbum real Como a gente já sabe Toda essa história Então assim Acho que no segundo álbum Ela vai ter mais Uma certa liberdade Ou até uma certa Vontade De expor Algumas coisas Do passado Inclusive Música da lua Bicho Only to the moon Quer dizer Tem tudo a ver Camila Lança a Camila Imagina a Camila Lança a Only to the moon Versão estúdio No dia do eclipse Ai que gostoso Camila Armaria Seguinte gente Tem uma galera Dizendo que a Lauren Tinha excluído As fotos Do Titan Bem Tutupom Do Instagram Daí eu entrei Aqui no Instagram Da Lauren De fato assim As mais recentezinhas Não tem nenhuma Com ele Inclusive tem essa aqui Maravilhosa Das fotos mais curtidas Da Lauren De 2018 E não tem nenhuma Com o embuste Tudo bom Maravilhosa E tem eu aqui Poxa Nenhum embuste Porque eu sempre comento Não é mesmo Ai vai um pessoal lá E comenta por cima E eu acabo interagindo Não é mesmo Olha minha amiga Mandando mensagem pra mim Inferno A gente tá gravando um vídeo Caralho Mas enfim Vamos lá Olha mais mensagem Inferno Ai Jesus Tá Nas fotos Inferno Nas fotos Nas fotos Nas fotos da Lauren Gente Infelizmente Mais embaixo A gente acha Ai Jesus Bem mais embaixo A gente tem foto dela Com o embuste Fotos essas Que eu nem fiz questão De curtir Já começa a excluir as fotenhas Vai sair vídeo Vai sair vídeo em antigo Ai que delícia Mas comentem aí O que vocês acham de tudo isso Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Tchau